Então, depois de ter dormido um sono da tarde ali, bem ali, agora nós vamos, né? Galera, agora estamos voltando à normalidade, depois de eu ter ficado em casa, ô, que eu sou o Lúcio! Ter ficado em casa por causa do meu pai estar precisando, né? Aí agora tenho que viajar, não que não esteja precisando de mim, mas... Então vamos ter que se dividir aí, a vida voltando ao normal, vou ter que... Tô com tantos soluços, sei que eu vou ter que parar de gravar! A vida voltando ao normal, eu preciso trabalhar, o Yuri tá lá com ele hoje, e o Arthur, dois, cuidando o vô! Coisa boa, né? Ô, meu Deus! Então, galera, assim, ó, nesse vídeo eu quero contar uma coisa pra vocês, referente ao Yuri, o meu filho, né? Já falei bastante dele em vários vídeos por aí, apareceu muito comigo, acho que é a pessoa assim que mais apareceu no canal, na estrada com o Bambam, Depois de mim, e o Yuri, essa semana que se encerrou... Ô, meu Deus, para de solucionar, se eu não parar de solucionar, eu vou ter que parar de gravar! Nessa semana, ele se... Como é que eu posso dizer? Ele... Desligou da empresa, da minha aqui em transportes Saiu! Não tem nem um serviço em vista ainda, não tem nada, entendeu? Não é dizer, ah, ele arrumou um serviço e pediu as contas, arrumou outra coisa melhor, uma coisa mais interessante Não... Ele... O que houve com ele? Nós viajamos muito longe aqui, né? E ele, mais uma galera, até viajam mais longe do que eu ainda Eu ainda não vou tão longe Mas aí, ele se sentiu, acho que... Ah, sei se fica por causa da idade também, né? Jovem ali, se sentiu pressionado, assim Ficar muito tempo longe, muito solitário, muito sozinho Aí, ele achou por melhor parar, assim, por enquanto Pelo menos aqui, entendeu? O Fernando disse, se ele quiser voltar uma hora Se tiver oportunidade, se tiver um caminhão pra ele Se quiser voltar, ele vai ser muito bem-vindo de volta Se ele quiser ficar tirando férias de um, folga do outro, entendeu? Aquela coisa também, ele pode Então, mais uma vez, agradecer a empresa aí Por deixar mais uma oportunidade pro Yuri As portas abertas Então... Agora ele vai tirar uns dias de férias, descansar um pouquinho E aí vai atrás de outro serviço Imagino eu, talvez ele vá trabalhar de motorista Não sei se vai trabalhar com ônibus Voltar pro ônibus, turismo Se ele vai... Se vai ter uma proposta, assim, pra ele trabalhar no urbano, né? Uma ideia Pra ele trabalhar no urbano Ficar por uma falta de casa Não sei se vai ser bem o que ele quer Também tem aquela coisa Pegar um caminhão que faça mais próximo, né? Que vem, digamos assim Que a gente que mora no sul, né? Vem no interior de São Paulo Máximo das Minas Gerais E volta Vamos ver, vamos ver Esse meu volante parece que tá meio atravessado, né? O que que é isso aqui? O que é que ele tá com... Ele tá puxando um pouquinho pra direita Tem que fazer geometria de novo Nossa estrada muito esburacada dá nisso, né? Vocês já viram aí que tá meio atravessadinho Faz parte, não adianta nada Então tá Depois eu volto Pra complementar aí esse assunto Mostrar pra vocês Falar pra vocês aí Um pouco mais Dele O que que eu acho Que realmente O que levou ele a sair Tá? A sair aqui da empresa É... Pra mim Pra empresa O meu ponto de vista É bom Agora vamos De repente pra ele Ele se sente meio pressionado Tá, galera? Bonita a paisagem aí Como é que tá a vista aí? Tá boa? Tá ficando legal? Eu tô procurando inovar E fazer o melhor possível Quero comprar uma câmera Pra poder filmar A estrada com uma E a outra eu Pra botar no cantinho em cima aí Vai dar certo Vai dar certo Vem conosco nessa estrada Na estrada com Bambam E aqui em transportes Pelas estradas do Brasil Engrossou o caldo aí, hein, galera? Engrossou o caldo, hein? Chuva pesada Chuva da boa, hein? Pra encher os rios Pra molhar Bem a terra Encharcar bem Pra plantação vir bonita Ah, aí eu dou valor, hein? Espetáculo da natureza Vamos indo devagarinho Num tranco manso, hein? Quero ver se paro ali No balanção Pra ver se tem alguma coisa Que eu possa precisar Mas com essa chuva toda Se eu não puder parar Meio perto lá Nem dá pra descer, né? Vamos ver como é que vai estar ali Vamos ver Olha aí Os automóveis ligam o alerta Tira o pé do acelerador É que a visibilidade De dentro de um carro Não é a mesma da nossa aqui, né? Olha esse aí, ó Vem com o alerta ligado, ó Olha esses outros aí Tudo com o alerta ligado Apavorado, né? É a visão de dentro de um carro Uma tempestade, assim Numa chuva intensa É bem diferente da nossa Ah, tem uns ali Chamar no break, ó Estão parados no acostamento É isso aí Não tem certeza Não, não tá confiante Então Para Aguarda Passar a tempestade Que não tem vendaval forte Pelo que eu tô vendo É só chuva mesmo É só chuva pesada Ó O vento é bem fraquinho, ó Malho e malho um pouquinho Nesse nosso fluxo aqui Estamos andando aqui Aqui Vamos ver Pouco massa Pouco passo De 60 km por hora E já foi a chuva Já tá clareando lá Foi só uma nuvem pesada mesmo Daqui a pouco já vai tá Voltar uma garoa fina O que que acharam? Bacana, né? Bacana Porque não tá no carro ali Que não enxerga direito Ó Ó o corzinha, corzinha Passou ali, ó Sem o pisca ligado O alerta ligado E acelerando Tirando água pra cima Nas poças Outra bagual, hein? Bem bagual Esse é bagual E aí galera Como eu falei Voltando a conversa Sobre o Yuri, né? Estamos aqui agora No posto Balanção Não choveu, viu? Aqui não tá chovendo Aquela chuva durou Só mais uns 3 km Assim Depois parou Acalmou a chuva Olha só O tempo tá pesado Pra lá De onde nós viemos Ó O Yuri tem um defeito Que é ruim só pra ele Pra empresa é bom Pros negócios Assim é bom Ele é muito compenetrado, né? Eu não tenho que fazer propaganda nenhuma Nem tô fazendo propaganda dele Porque é meu filho Sou suspeito pra falar de qualquer maneira, né? Então Ele é um rapaz muito compenetrado Aí ele se preocupa com o horário Preocupa em chegar no horário certo Com medo de atrasar Com medo de fazer alguma coisa errada Ele até Isso é ruim Porque ele se sobrecarrega Entendeu? Ele se sobrecarrega sozinho Paciência, né? Fazer o quê? É o jeito dele? Eu acho que com o tempo Isso vai melhorando Ele vai acalmar com isso É normal, né? Eu também era bem mais Atucanado Como a gente diz aqui Bem mais assim Quando era novo Do que sou hoje Hoje tenho muita paciência Quer dizer Paciência Não muita Mas tenho Tá? Então Acho que é isso Eu acho que é por ele ser muito Muito De fazer a coisa certa Da melhor maneira possível Em tempo hábil Sem atrapalhar ninguém Porque as coisas ficam Ficaram pesadas pra ele E ele não aguentou Essa distância toda Essa solidão aí na estrada Vocês acham que é fácil? Olha aí Conversei com o motorista Desse caminhão Conversei com o motorista Daquele ali agora Mas é amizade de estrada, né? Cadê a família? Cadê a namorada? Cadê a esposa? Cadê os filhos? Onde estão? Né? Então tu tá Digamos assim Sozinho nessa estrada E Deus, né? Claro Sempre Deus no coração Então meu filho A decisão é tua Eu disse que eu não vou interferir Nem no que Na tua decisão de sair Eu disse que Quando ele me falou Eu disse Olha meu Não vou falar mais nada É contigo Tu é bem grandinho 23 anos Sabe o que faz Um homem já formado Graças a Deus Um ótimo profissional Um ótimo filho Mas Não cabe mais a mim Da ideia Ele queria ser motorista Sempre quis Trouxe ele pro caminho Pra ser motorista Pra ensinar a nossa profissão Ensinei da melhor maneira possível Ensinei com responsabilidade Com amor É diferente Por ser pai Eu mostrei o certo Sempre Eu exijo o certo Dos meus filhos E também Não aliviei na hora Que tinha que xingar Ou dizer Meu filho tá errado Não é assim Não faz assim Muda teu jeito Ele sabe disso E quem me conhece Sabe que eu faço assim Tá? Então Que ele seja feliz Não sei se ele vai pro turismo Vai tentar procurar alguma coisa No turismo Se ele vai procurar Outro caminhão Como eu falei ali no início do vídeo Mas que ele seja muito feliz A decisão dele Certo? Aí depois No decorrer do tempo Quando ele voltar As atividades dele Eu falo pra vocês aí O que ele tá fazendo Onde é que ele vai? O famoso cabeça de Alfa Romeo O Yuri Galera Tirei o chapéu Pra agradecer a Deus Que nesse tempo Que ele ficou aqui Deu tudo certo Agradecer a Deus Pelo nosso dia Pela nossa vida Pelas nossas famílias Agradecer Por você Por ter você no nosso canal Você que faz parte Do canal Na Estrada com o Bambam Ele é feito pra você E pra sua família Obrigado Senhor Por mais um dia Em nossas vidas Agora vamos rodar Mais um pouquinho Vamos rodar Mais uns cento e poucos quilômetros Aí vamos dormir Temos tempo Pra chegar lá no cliente E eu Juntamente com Bianchini Transportes E o poderoso Holandês voador Sigo buscando Léguas e léguas De estrada No horizonte Sem fim Venham conosco Nessa estrada Na Estrada com Bambam 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 Tchau, tchau.